Bom dia, Gary, senta aqui conosco. Ontem, dia 31, nós comemoramos a reforma. E na quinta-feira tivemos o culto e foi uma noite muito gostosa, muito abençoada e bonita. E eu convidei o Gary para, antes dos jovens cantarem, eu gostaria que nesse momento, antes da oração silenciosa, ele cantasse novamente uma música, que é a música que fala da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé e através da fé. A fé, ela não salva, quem salva é a graça. A fé é instrumental. Muito embora seja um presente de Deus, a salvação é pela graça. A graça de Deus é que nos alcança. E coloca em nós, e sobre nós, os valores, os méritos de Cristo. Esse favor não merecido de Deus, é isso que muda a nossa história. E nós vamos cantar então, ou melhor, ouvir essa música. Ok, e aí, Wagner? Ok. Amazing Grace. Amazing Grace. Oh, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. T'was grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He wield my shield and portion me. As long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My chains are gone, I've been set free. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here alone, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. You are forever mine. You are forever mine.